Não me esquente a cabeça, não se aborriza Não me esquente a cabeça, não se aborriza Meu cheiro me provoca, parece escargo Com lorota, mamota, quem sabe? Com agotação, querendo me culpar da traição Você está com agotação, querendo me culpar da traição Cheguei a chorar Quando você colocou mentira na minha boca Afirmando, não vai sarar a ferida que eu fei no seu peito Coração sem jeito Você não lembra do que eu fiz Você dá amor, dedicação Você não lembra que eu te dei Tanto amor e tanta paixão Agora fica assim Agora fica com essa cara de você, tá? Tchau Tchau Tchau